Todas as vezes que entro na sala E fico olhando o tapete estendido A lembrança coloca em meu peito A saudade de um amor perdido Sobre esse mesmo tapete Estive ao lado da mulher amada Tal qual a noite e a lua Ela também se foi na madrugada Tapete colorido Você sabe tudo Mas continua mudo Sem nada a dizer Naquela mesma noite Você foi a cama Que aqueceu a chama Do nosso prazer Há tempo que a minha cama Foi atirada no abandono Somente sobre o tapete Eu consigo encontrar o sono Parece que o perfume dela Continua em suas entranhas É como a sua linda imagem Que dia e noite me acompanha Tapete colorido Você sabe tudo Mas continua mudo Sem nada a dizer Sem nada a dizer Aquela mesma noite Você foi a cama E aqueceu a chama Do nosso prazer Do nosso prazer Há panque Do nosso prazer T Hobo Aceite Obrigado.